Música Olá pessoal, hoje nós vamos falar do campo harmônico maior. Primeiro devemos entender as distâncias entre as notas da escala maior, onde nós temos semitons do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo. Sobre os graus da escala é que nós vamos construir o campo harmônico de dó. Ao empilharmos a terça, a quinta e a sétima sob cada grau da escala maior, nós teremos as tétrades diatônicas, que por sua vez vão ser os acordes do campo harmônico deste tom. Ao analisarmos os intervalos de cada acorde, iremos ver que temos no primeiro grau um acorde do tipo sétima maior, no quarto grau também um acorde do tipo sétima maior, e no quinto grau um acorde dominante. Estes serão os únicos acordes maiores do campo harmônico. Todos os outros serão menores. Por exemplo, Ré menor 7, Mi menor 7, Lá menor 7 e o Si menor 7 com quinta diminuta. Essa configuração precisa ser memorizada, porque ela servirá de modelo para todos os outros tons. Vamos pegar o primeiro grau, o C7 maior. Perto dele nós temos um tom à frente, o Ré menor, que é o segundo grau do campo harmônico. Meio tom abaixo do C, eu vou ter o Si menor 7 com quinta diminuta, que é o sétimo grau do tom. Então, em todos os tons, a configuração vai ser a mesma. Se eu estou em Sol, o Sol é o primeiro grau, o Lá menor 7 é o segundo grau, e o Fá sustenido menor 7 com quinta diminuta é o sétimo grau. Já que nós vimos aqui o primeiro grau em Dó, e verificamos que temos dois acordes vizinhos a ele, que é o 2 e o 7, vamos tentar fazer a mesma coisa no quarto grau. O primeiro grau está aqui, e o quarto grau no Fá. Note que nos outros tons, eu vou ter a mesma situação. Por exemplo, se eu estou em Ré, o quarto grau vai ser Sol. Agora, se eu estiver cá em cima, por exemplo, no Sol, o quarto grau vai estar logo abaixo dessa tônica. Esse vai ser o quarto grau. Se eu estou aqui, o quarto grau vai estar aqui. Por que eu tenho que saber bem o quarto grau? Porque perto do quarto grau, eu vou ter o terceiro grau, meio tom abaixo, e vou ter o quinto grau um tom acima. Por exemplo, se eu estou em Dó, Dó com sétima maior é o primeiro grau, Fá com sétima maior é o quarto grau, meio tom abaixo, eu vou ter o Mi menor, que é o terceiro grau. Um tom acima desse Fá, eu vou ter o quinto grau, que é o Sol 7. Isso em qualquer tom, por exemplo, vamos ver em Ré. Ré, primeiro grau, quarto grau é o Sol com sétima maior, terceiro grau, meio tom abaixo, quinto grau, um tom acima do Sol, seria o Lá. Está faltando somente o sexto grau, que nós já vimos nas aulas passadas, o sexto grau é o relativo menor do tom. Como que eu acho mesmo relativo? Por exemplo, se eu estou em Ré, eu tenho aqui o sétimo grau, e um tom abaixo eu tenho o sexto grau, ou seja, a distância é de um tom e meio. Da mesma forma, eu vou usar essas distâncias para verificar na sexta corda. Por exemplo, vamos pegar o Lá. O Lá é o primeiro grau, o segundo grau, um tom à frente, sétimo grau, meio tom atrás do Lá. Ok? Voltando aqui no Lá, vamos para o quarto grau. O quarto grau está logo embaixo. O quarto grau está aqui, terceiro grau meio tom abaixo. Quinto grau, um tom acima desse quarto grau. E o sexto grau, como eu acho mesmo, pego o acorde 1, verifico aqui o sétimo grau, e desço mais um tom. Pronto. Tenho aqui o sexto grau do tom de Lá, que é o Fá sustenido menor 7. E para saber quais são as tríades diatônicas, basta retirar as sétimas das tétrades. Nós temos quatro tipos de acordes no campo harmônico. Se a gente for multiplicar esses quatro acordes por doze tonalidades, nós vamos ter quarenta e oito acordes. Logo, quando alguém chega para mim e fala eu vou cantar uma música no tom de Mi, por exemplo, eu vou retirar apenas sete acordes dentre os quarenta e oito acordes possíveis. Então, diminuo a minha margem de erro em muita coisa. São quarenta e um acordes que poderiam dar errado. Eu retiro somente sete para trabalhar. É lógico que não são só esses sete acordes que a gente trabalha, mas eles são os principais. Nosso primeiro passo para entender a harmonia funcional. Ok? Espero que tenha ajudado a todos. Se gostou, dê um joinha. Inscreva-se lá no canal para ficar atualizado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.